Não, mano, mas é sério, mano, eu vou falar pra você, velho, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu, eu, eu não sei, eu não sei se não existem mais players tryhard no jogo de fato, tá ligado? Eu não sei se existem pessoas que realmente pensam que jogam o jogo, né? Eu não, eu não sei, eu não sei, cara. Ou então, o meu canal principal, ele não alcança essas pessoas. Eu fico muito feliz, tá ligado? Quando alguém pega meu canal, vê lá os vídeos de dicas, as gameplays, os tutoriais, e os caras vai, e os caras vai e aprendem alguma coisa, tá ligado? Os caras aprendem alguma coisa. Sério, mano, eu já recebi muita, mas muita, mas muita mensagem de gente no Insta, mano, que vem, é, elogiar os tutoriais e falar que conseguiu subir de elo com eles, tá ligado? Mano, isso acontece muito frequentemente, mano, muito frequentemente. Mas, mano, quando eu posto os bagulhos, não é isso, tá ligado? Mano, eu postei na aba comunidade, eu postei isso aqui, ó. Ó, postei na aba comunidade um print que o, que o, que os caras mandaram. Que me mandaram, foi o, foi o Reinaldo que me mandou esse print, ó. Esse aqui, ó. Eu coloquei esses dois prints, ó. O cara com 451 partidas, 48% de we hate, né? Esse cara não é tão ruim, ó. Ele tem 62 MVPs, 52 derrotado. Não é uma média ruim de MVPs, não. Esse cara não é ruim, tá ligado? Mas ele tá mítico 3. O pessoal, ó, mítico 3, 48% de we hate. Isso é o bangas. Os caras são tão, mano, o pessoal, ele é tão burro, mano. O pessoal do bangas, ele tá tão burro que os caras não sabem interpretar. Os caras não sabem interpretar, mano. Mas vamos lá, matemática básica, certo? Se o cara tem 48% de we hate, we hate é taxa de vitória. Então ele perdeu mais do que ganhou. Beleza? Não é isso? A tendência do cara que perde mais do que ganha é o quê? É ou ficar estagnado ou descer de elo. O cara tá subindo. O cara está subindo. Mas tinha animal. Tinha animal. Defendendo o cara. Falando que isso aí é um hate de solo. Ai, é trio. O cara não joga trio. É solo. É assim. Mano, tipo assim. Os caras, eles arrumam uma desculpa por ser ruim. Tá ligado? Os caras arrumam uma desculpa por ser ruim. Entendeu? Por ser ruim. Aí, mano. É só vocês, sei lá. Vocês podem ir lá e ler os comentários. Podem ir lá e ler os comentários. Ó. Esse aqui é um elo job que eu fiz. Esse aqui é um elo job que eu fiz, ó. Eu terminei. Olha pra você ver como que o jogo, ele te sobe. O jogo, ele te sobe sim, mano. O jogo, ele te sobe o jogo. O ML, ele te sobe, cara. Você só tem que jogar as partidas. Não tá mais que provado isso, ó. Isso aqui, ó. Eu postei no meu Insta, tá? Eu posto uns bagulhos aleatórios no Insta, né? Divulgação. Essa PT aqui, ó. Joguei de madrugada. Fazendo esse elo job. Mano, foi surreal, cara. Tipo assim. É, não vou... Não vai dar pra mostrar, eu acho. Não mostra. Mas foi surreal. Eu fiz 23 kills de paquita. Eu não sei se vai dar pra ver. Fiz 23 kills de paquita em 10 minutos de partida. No Lenda isso aqui. Tá ligado? Esse aqui eu tava Lenda 1. Com 4 estrelas. Com 4 não. Com 5 estrelas. Eu peguei a 5ª estrela nessa partida. Eu tava com 4. Eu peguei a 5ª estrela nessa partida. No Lenda 1. E aí, mano. Na próxima partida, olha o time que eu peguei, mano. Isso aqui é um trio de épico. Tinha só eu de Lenda, mano. E tinha um épico random aqui. Mano, mano, mano. Eu amassei os caras. Eu peguei o Mítico nessa PT. Agora olha meu in-rate, velho. Mano, eu fui do épico 5. Quem jogou essas partidas foram todas, todos eu. As partidas dessa season, nessa conta aqui. Eu joguei todas elas. Eu joguei as 53. Pra fazer no elo job pra esse cara. Mano, eu joguei 53 partidas com 75 de um in-rate. Full solo. Full solo. Eu faço isso em live, velho. Eu faço isso em live. Eu joguei full solo. Os caras vêm com a desculpa de que 48% de um in-rate é um in-rate de solo. Vai tomar no cu, cara. Na moral, vai tomar no cu, cara. Mano, eu peguei 75 de um in-rate, mano. 36 MVP. Tinha uns... Aqui, ó. Tem 10 do perdedor aqui, ó. Eu fiz 46 MVPs em 53 partidas. Eu peguei Double Jungle. Fiz Lila Jungle. Fiz uns pick mó nada a ver. Fiz uns pick mó foda-se. O pessoal da live viu. Joguei de Guzman. Perdi pra caralho de Guzman, tá ligado? Porque o Guzman carrega. Tipo assim... Mano... E foda-se, mano. Os caras... Os caras... Eles colocam a desculpa. Os caras parecem que tem uma desculpa pra ser ruim. Os caras tem uma desculpa pra ser ruim, mano. Tipo, os caras... Os caras que tem uma... Parece que os caras tão procurando. Tipo... Ai, eu não sei jogar o jogo. Eu preciso de uma desculpa pra eu não... Pra eu não dizer que eu não sei jogar o jogo. Mas as estatísticas dizem, né? Então, tipo assim... Caralho, mano. Não faz sentido, mano. Mano, não faz sentido, mano. Não é desculpa, velho. Isso aqui, eu tenho outros prints de WinRate. É que tá no celular. Tá ligado? E se eu pausar a gravação aqui, não vai dar. Mas eu tenho outros prints de WinRate, mano. É tudo acima de 60, velho. É tudo acima de 60, mano. Tá ligado? Aí você fala... Ah, Rick. Mas é só até o Mítico. Que é o que vale a pena jogar. Certo? Até o Mítico é o que vale a pena jogar. Né? Estamos feitos aí. A questão é... Não importa o elo. Se você ganha menos do que você perde... Você ou fica estagnado ou desce de elo. O jogo não pode te subir, mano. O jogo não pode te subir. Alguma coisa falta em você pra você melhorar a sua gameplay. Se você perde mais do que você ganha, ainda assim, alguma coisa falta em você pra você melhorar a sua gameplay. Não importa a posição que você joga. Não importa se você joga Doom, se você joga Trios, se você joga Solo. Se você perde mais do que você ganha, você tem uma parcela de responsabilidade nisso. E ponto, acabou, cara. E ponto, acabou, mano. Tá ligado? Então, assim... Mas a questão é... A questão é... Isso daqui foi uma crítica ao ML. Foi uma crítica ao ML. E isso não é uma crítica a esse player. Como eu disse, eu não acho esse player ruim. Eu não acho que esse cara é ruim de fato. Isso é uma crítica ao ML. Alguém que perde mais do que ganha não deveria subir de elo. Alguém que perde mais do que ganha não deveria subir de elo. E ponto. Só que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. O nível de interpretação dos caras é surreal. Eu vi um bagulho desse, mano. Me dá uma... Cada dia que passa nesse jogo, mano. Me dá uma vontade de curingar. Me dá uma vontade de participar de um talk show, mano. Tá ligado? E falar... É, Murray. Eu sou uma piada pra você, Murray. Eu sou uma piada pra você, Murray. É isso. Caralho, mano. Porra, não aguento mais, cara. Porra, todo dia que eu... Cada dia que eu passo nesse jogo, eu fico mais maluco. Eu fico mais maluco. Tá ligado? Eu tô maluco já. Tô maluco. Os caras não sabem interpretar um texto, velho. Porra. Entendeu? Porra, meu Deus do céu, velho. Eu nunca passei... Tá tranquilo. Novamente. Mano, se você não subiu de elo ainda... Mano, cada pessoa tem suas limitações. Isso é normal. Cada pessoa tem suas limitações. Se você já jogou, tipo, sei lá, 7 mil partidas e você não sai do mundo, tá tudo bem. Não tem problema, cara. Cada pessoa tem suas limitações. O problema é o pessoal, o jogo, pegar as pessoas que têm as limitações, elas... As pessoas que não superaram suas limitações ainda e colocar no meio de gente que sabe jogar. Tá ligado? Esse é o problema. Isso é uma crítica ao ML. Isso é uma crítica ao Bangas. Tá ligado? E os caras ainda defendem porque é solo que eu não sei... Mano, que loucura, cara. Tá tudo bem. Mano, quem nunca subiu... Mano, você tá no épico, você tá tudo bem, mano. Relaxa. Não tem problema. É assim mesmo. Cada um tem suas limitações. Ninguém nasce sabendo, velho. Tá? O meu problema é com a interpretação, mano. Os caras não sabem interpretar um bagulho, velho. Que loucura, mano. Sério, eu não aguento, não. Não aguento, mano. Não aguento isso, velho. Porra.